A irmã de azul, que tem uma mecha virada ao lado direito O braço do Senhor tem poder Acabou o tempo em que o diabo usava a ti como se fosse um brinquedo Nas mãos deste, nas mãos daquele e nas mãos daquele A irmã viu a irmã que orou para ela a primeira vez aqui? A irmã que orou para ela, a primeira irmã que orou para ela lembra? A primeira mulher que orou para ela A situação dela descreve corretamente o que se passaram consigo Acabou o tempo em que o diabo brincava consigo como se fosse uma bola Do lar para casa, de casa para o lar, do lar para casa, de casa para o lar Eu via a irmã grávida Dois meses Dois meses E depois algo aconteceu com a gravidez Desfazia Como? Perdeia Irmã, onde foi a gravidez? Perdei a gravidez Irmã, perdi? Quantos meses? A gravidez, eu ficava grávida Primeiro, segundo mês Desfazia Primeiro, segundo mês O que você está dizendo? Lembra quando disse dois? Alguém acompanha isso? Me disse lá daqui, talvez acompanha alguma coisa Acabou o tempo em que o diabo brincava consigo Obrigada, pai Quando a hora é por si, a irmã vai ficar liberta Não só vai conceber Isso é pouco de conceber Sim A irmã vai casar oficialmente Obrigada, pai Obrigada Até o próximo ano Vai para casa O seu casamento será um milagre grande Vai escreva março Março Obrigada, pai Muito obrigada, pai Obrigada Houve um dia que a irmã Houve uma vez que a irmã Tinha uma vontade De viajar para a Fica do Sul Para ir comprar coisas lá Para vir vender aqui Fazer negócio Verdade, pai Deus vai te abrir portas e recursos Obrigada, pai Em nome de Jesus O braço do Senhor tem poder O braço do Senhor tem poder O braço do Senhor tem poder O braço do Senhor tem poder